Zezé de Camargo e Luciano O sucesso da novela Concertos internacionais, é mole? Você está sempre na minha mão Sei que eu estive ao tente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que De novo o mal que te cansei Vim aqui pra dizer Eu só penso em você Eu só penso em você O sucesso da novela E para mim, eu sei o que se convém Deixa eu ver o ver o ar Você está sempre na minha mão Vim aqui pra dizer Eu só penso em você Eu só penso em você Zezé de Camargo e Luciano Brincadeira, meu amigo Prefeito de uma família Coisa de louco, bicho Tchau